Atenção Brasileira, Álamo, São Paulo Obrigado, obrigado, obrigado e bem-vindos novamente ao Muppet Show O show de hoje vai ser muito bom porque nosso convidado é escritor, diretor e é o talentoso astro do filme de sucesso Rocky, Sr. Sylvester Stallone Minhas desculpas pessoal Bem, agora vamos levar vocês ao tempo do velho coliseu romano onde bravos gladiadores às vezes pareciam com o Sylvester Stallone Segura aí, rapaz Gilberto, posso bater o papinho com você? Claro, Scuder, entra Ótimo, sabe qual é o problema? É que tem uma porção de garotas que vieram falar comigo Não, 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 elas estão aqui atrás de mim e querem fazer com o... São essas aí Salve, garota Por favor, quero passar Quero passar você? Esperem Olha só o equipamento de ginástica que ele tem Mas ele está em treino, Sil Bem, não realmente, isto é, não sou boxeador, certo? Eu fiz um filme sobre o boxe, mas gosto de exercitar e manter a forma Eu não disse que era sensacional? Ei, Sylvester, mostra uns golpezinhos pra gente, vai Claro, por vocês, Claudete Até são meninas à parte e beijos Bem, isso é um jab Ah, agora só um, dois, rapente, hein? Ah, e agora a grande combinação Por exemplo, minha loção pós-barba está na gaveta da linha Obrigado, Link, mas eu acho que... Meu talco perfumado na da esquerda Obrigado, mas acontece... E a minha água de cheiro está em cima do espelho Link, você se cuida bem, sabe disso? Não posso me queixar, sabe? Nós, rapazes, temos que cuidar da forma, porque se... Link... O que foi? O que foi? Agora aqui Diga-me uma coisa, deixou alguma mata? Senhora, seque um pouco Oh, não Ei, Link, Link, não chore, não fique assim Você ainda cheira bem Me dá licença E mais uma vez, senhoras e senhores, nosso convidado especial, seu Dester Stallone Dizem que tudo o que é bom dura pouco E o que é que isso tem a ver com este show?